Céu Pra onde elas vão? Ah, eu não sei Não sei E o vento que fala nas folhas Contando as histórias Que são de ninguém Mas que são minhas E de você também A ti Se soubesse o bem Que eu te quero O mundo seria De um dia Tudo de um dia Lindo de um dia Se um dia você for embora Me leva contigo Dindo de um dia Fica de um dia Olha de um dia E as águas desse rio Onde vão? Eu não sei E a minha vida inteira E esperei E esperei por você Você Oh, Dindim Que é a coisa mais linda Que existe Se você não Existe Dindim Deixa Dindim 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 Dindim